Então gente, vem comigo, olha Nós conversamos de aproveitar aquilo que a gente tem em casa, né? Nesses tempos Então, ó, fui olhar lá em casa e achei molduras como essa Esse já tá até adiantado, viu? Molduras assim, olha, de resina É fácil de encontrar também Já pintei as molduras de amarelo Porque eu acho que combina com a Silvinha É alegria! As duas molduras estão prontas Agora a gente vai preenchê-la Não pode ficar vazada assim Então você vai precisar, olha De um pedacinho de papel branco Pode ser uma cartolina Pode ser um papelzinho aí, olha Até um papelão mesmo Não vai aparecer A gente vai colocar cola branca Espalhar bem Em todos os cantinhos E vamos colocar também, olha Um retalhinho de tecido bem pequenininho Com a mão mesmo Você já vai colocando de dentro pra fora E esticando o tecido Como é pouco assim A gente já pode acertar também aqui, olha Não precisa nem esperar secar Depois de colado Colocado o tecido assim, olha Agora a gente vai colocar na moldura Opa, deixa eu colocar meu óculos aqui Prontinho Agora nós já temos as duas molduras Bonitinhas, pintadas E recobertas, então Com o tecido E um pedacinho de papel Tá bom? Pronto Vamos ver os lados certinhos Tá aqui, olha Tudo certo? Agora A gente vai colocar Gente, e olha o que eu achei lá em casa Cianinha Daquela mais larga Toda também, olha Manchadinha assim Com técnicas de tie-dye Acho que vai combinar bastante, né? Então a gente faz assim, olha Entra aqui Com a parte da cianinha Com a beirinha da cianinha E vamos fazer um acabamento aqui Também Com cola quente Só uma gotinha Opa, tá quase pronto, olha Agora só falta a gente colocar aqui De um lado Um recorte de MDF De Nossa Senhora Aparecida Como o recorte é bem delicado Acho melhor a gente usar cola branca, tá? Só colocando um pouquinho Espalhando bem Não tem problema ela entrar assim dentro não Porque depois seca E fica até mais firme Mas a gente passa bem desse lado aqui Uma moldura tá pronta Parece que tá faltando alguma coisa, viu gente? A Silvinha é tão alegre, né? Não sei Acho que tá faltando uma florzinha Vou colocar também Agora sim Agora tem o colorido do amarelo O colorido dessa fita Tie-dye aqui Tem flores E tem bênção